Apresentação Robson Gomes A única coisa que não é proibido é falar de amor. Querida, seque seus olhos agora. Não chore. Está tudo bem. Descanse. Deixe as luzes acesas. Está tudo bem, querida. Eu estarei aqui durante toda a noite. Com você até os primeiros sinais de luz. Diga a palavra e eu virei esta noite. Tradução com Robson Gomes. A única coisa que não é proibido é falar de amor. Está tudo bem agora. Não chore agora. Silêncio. Seque suas lágrimas. Nunca existe algo eterno. Durante toda a noite. Eu tentarei ao máximo estar ao seu lado. Com você até amanhecer. Com você até amanhecer. Diga a palavra e eu virei esta noite. Querida, não chore. Tradução com Robson Gomes.